Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Mas eu esqueço os meus problemas Constou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até lhe escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser ou bem vá Eu tô falando é de bebê E enchei a cara Eu faço tudo e amanhã não levo Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser ou bem vá Eu tô falando é de bebê E enchei a cara Eu faço tudo e amanhã Olha aqui Olha aqui chegou Cristiano Araújo Gabriel de mim Bora, bora Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido O que era a solidão Se transformou em alegria Eu esqueço dos meus problemas Quando estou em sua companhia Assim ó E com você fica tudo mais fácil Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser ou bem vá Eu tô falando é de bebê E enchei a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser ou bem vá Eu tô falando é de bebê E enchei a cara Eu faço tudo e amanhã Eu tô falando é de bebê Só se for no bem vá Eu tô falando é de bebê Bebê, bebê Bora viritar E pra ficar melhor tem que ser ou bem vá Obrigado mais uma vez Muito obrigado pelo carinho de vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tamo junto Valeu Cristiano Como que vamos hein Um abração obrigado de verdade